Olá amigos do Youtube, informativo do Rogério São Brandão, hoje é domingo dia 12 de fevereiro de 2023 Eu me encontro na quadra da Escola São Pedro e hoje aqui aconteceu um torneio, um torneio de fut mesa Essa é uma febre aqui em Itajussuoco, agora a garotada gosta e muito desse tipo de realização esportiva Então só para você perceber um pouco aqui, apareceram aqui se eu não me engano hoje mais de 6 duplas E já aconteceu esse torneio e daqui a pouquinho a gente vai conversar com os meninos aí, quem for o vencedor Por enquanto vamos assistir um pouco agora, aí os meninos jogando o fut mesa aqui na quadra da Escola São Pedro Só um time, vamos lá Só ressaltando que o fut mesa pode ser jogado de 1 a 1 ou em dupla né Vamos virar aqui o vídeo para mostrar para vocês melhor Pode narrar né, narrar não, falar né, aí aconteceu o saque O Diego sacou, e o Tic É no saque, Cauã Sacou, Cauã O Nicolas atacou, defendeu Ai 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL aí galera só interrompendo um pouquinho de vocês aí por favor aqui essa é uma brincadeira de vocês só é ressaltar aqui que hoje aconteceu um torneio né organizado por vocês aí que agora é uma febre aqui em Tejuço Oca e na região e quero dizer para vocês que o próximo torneio que vocês foram fazer comunique aí com antecedência que eu vou fazer a filmagem transmitir aqui direto para o meu canal de YouTube tá bom então só para ressaltar quem foi campeão hoje aqui quem foi campeão em primeiro lugar e eu e o Cauã foi em segundo lugar ou seja foram em segundo ok quantas equipes participaram foram a total hoje hoje foram seis equipes seis equipes é isso então ok e você tem alguma filmagem alguma coisa tá tudo lá no Instagram da X1 Telecite pronto beleza você me autoriza lá pegar essas imagens pode ficar à vontade eu vou publicar no meu YouTube beleza e quando tiver o próximo avisa com antecedência beleza valeu galera um abraço para vocês aí esporte é vida esporte é saúde não ol pulling mas o ы o o e o e e e e e E E